Ae, 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 ae Amada a noite, amada a rainha de Espanha Cheia de manhã, e a tela me ensinou assim Com alegria, com alegria e alfazema Te fazer escado da fêmea, te deixar doido por mim Nos fundos, nos fundos, com a queda, vida vermelha Quando o cabelo, fiz uma amarração Se precisar, deixa a banda das trevas E faça um banho de ervas, pra prender teu coração Faça um despacho, com farofa amarela Pra rainha de Castela, com bagia E tu delira, com a dama de servilha Que é de Maria Padilha, de repetiria Ae, 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 ae Cheia de mãe, ela me ensinou assim Com alegria, com a lua e ao fazer mal De fazer escravo da fêmea, de deixar doido por mim Sua quieta, luta vermelha, flor do cabelo Fiz uma amaração, se precisar, deixa a banda das trevas E faz um banho de ervas, pra prender teu coração Faça um despacho, com farofa amarela Pra rainha de castela, com vagia E tudo delia, com a dama de sevilha Cheia de Maria Padia, ninguém tira Faça um despacho, com farofa amarela Pra rainha de castela, com vagia E tudo delia, com a dama de sevilha Que é de Maria Padia, ninguém tira É, ae, 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 ae Aplausos